Olha, é uma informação que acaba de chegar, né, Thais? É isso. A Procuradoria-Geral da República apresentou hoje um recurso contra a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, aquela decisão que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério Público Federal disse nessa nota, que divulgou agora há pouco, que entende que a competência da 13ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Paraná, que tinha à frente o ex-juiz Sérgio Moro, deve ser mantida para processar quatro ações penais em curso contra o ex-presidente. Os casos do Triplex do Guarujá, Sítio de Atibaia, Sede do Instituto Lula e as doações do Instituto Lula para a PGR, com base na jurisprudência do Supremo e com vistas aí de preservar essa estabilidade processual e segurança jurídica, essas condenações devem ser mantidas e continuados esses processos. Essa informação que a gente divide agora com você, divulgada agora há pouco, então, em suma, a gente vai dar agora com você, divulgada agora com você, divulgada agora com você, divulgada agora com você,